E quem, mano? Tu tá ficando doido? Ah, amor, se arruma. Depois do tempo que a gente começa a namorar, tu nunca mais falou coisa bonita comigo, nunca mais saiu. Fala mesmo que me ame, me dá um elogio. Eita, amor. Se você fosse um filho, eu costurava meu cu só quando eu te saltar. É o quê? Ai, que medo, meu Deus. Rapaz, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu tô esquecendo das coisas. Não, já sei. Tô na farmácia, comprar um remédio pra Alzheimer. Eu acho que é isso, Deus. Bom dia, Ashley. Posso ajudar? Tu é quem, mano? Tu tá ficando doido? Tem remédio pra Alzheimer aí? Bom, senhor. Qual remédio o senhor quer? Que remédio, mano? O de Alzheimer. Alzheimer? Eu tenho Alzheimer? Tá doido? Você tem Alzheimer, senhor? É o quê? Remédio pra Alzheimer? Olha, o remédio é de 99,22. Você quer? Tá me tirando. Não tem remédio pra Alzheimer não, senhor. Tá louco? O senhor tem... Caralho, mano. Depois desse tapa, dessa farmacêutica louca aí, mano. Me deu foi fome. Eita, que a mãe tá dormindo, ó. Me deu foi certo, moleque. Agora vai lá. Fome. Eita, que a mãe tá dormindo. Rapaz, Júlio, o que é isso aí? O que é? Eu vou até pegar o que é isso aí. Vai lá. Não, doido, depois da chinelada dessa, eu sei o que eu vou fazer, mas acho que eu vou até crédito no meu celular, doido. É, eu vou botar crédito, porque amanhã eu gravo vídeo pro YouTube. Hoje não dá certo, mas acho que é doido, né? Tá, porra, não tá pegando sinal, não, doido. Isso, cara. Meu filho, passa a labir, passa a labir. Não. Essa aqui, fala a porra. Ei, deixa eu só tirar meu chip, hein, pô. Na moral, eu botei crédito ontem, ó. Pera aí, deixa eu tirar aí. Tirar teu chip? Não, tá de boa. Tira aí, tira aí. Como é que é? Não, tá de boa. Pega. Ei, pera aí. Deixa o cagado, pera aí. Tem como tu tirar daqui a senha aqui, não é moralzinha pra nós, tá? Dá pra tirar a senha pra ti também, né? Não, não, pô. Foi o seguinte, eu restaurei pra ti lá em casa, eu te mando a mensagem, dá teu número aí. Anota meu número aí, anota aí, 990-0002, é, pode crer. Valeu, filho velho. Ó, cara, como vocês viram aí, eu hoje não tô pra nada, mano. Nada, nada, nada. Não quero que ninguém venha aqui em casa, não quero que aconteça mais nada hoje. Quase roubaram meu celular, família. Esquece esse negócio de vídeo pro YouTube, esquece as ideias. Agora essa merda aqui. Quero que ninguém me ferre mais hoje, não. Vamos ser a ver, né, mano? Porra. Seis horas e meia depois. Alô? Ei, Ju, tem como eu vir em tua casa aí hoje, tem? É, que a minha mãe me expulsou de casa, doido, aí eu tô sem casa e padrúvio hoje, ó. Dorme aqui em casa? Pera aí, eu falava aqui com a mãe. Quem é a pimentinha da mamãe? Quem é? Quem é, mano? Mano, o neto tá perguntando se dá pra dormir aqui em casa, aquele cebolso. Pode sim, depois você já limpar seu quarto. Aí ele pode vir dormir aqui. Ô, pô, pra gravar um tudo bem. Foi mal, velho, porque eu moro aqui. Desculpa aí, moleque. Pô, cara, falou que não vai dar não, ó. Foi mal aí. Como eu falei pra vocês, tava afim de gravar, não, né? Parece o viadão do neto, aquele cebolso querendo dormir aqui em casa. Logo eu, que tem um mendigo debaixo da cama, o moleque que mora aí, tá entendendo? Não precisa da sujeira. Então, se vocês têm sujeira na cama de vocês desse nível, já comenta aí embaixo. Caralho, lembrei. O Pedro tá vindo pra cá, pra casa. Nossa senhora, a gente vai fazer um trabalho junto, mano. Não, acabou o trabalho, acabou o vídeo, acabou tudo. Fechou, galera. Pois é, Davi, eu tava lá, ó. Júlio, seu moleque, que estouréce, você tava matando aula aí. Não, mãe. Foi o dia aí, ó, que eu fiquei sem pauta, que eu tava doente. Por isso que eu matei aula. Aí tu adoeceu durante um mês, foi? Eu vou te mostrar quem que eu adoeci. Bora, Pedro, meu filho, tá lá de sair pra casa. Vai lá. Não, tá bom, tô indo embora já. Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. When I see you again. E aí, galera, o vídeo foi esse aí, o vídeo de hoje Então se vocês quiserem sugerir o próximo vídeo, vá lá no meu Instagram Manda uma alusão pra nós lá que nós vamos sugerir, beleza? Outra coisa, quero mandar um salve pra nossa galera lá, turma do Pagode Dia de sexta-feira lá no Ney O parceiro Edson, o Pericão, o parceiro Fernando, o parceiro Alonso, Danilo Galera, e é isso aí, vamos mandar um salve pra todo mundo na geral Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha, mano Que é pra nós mesmo Mandar um beijo todo especial pra Ellen, pra Gisele, pra Yasmin, pra Laís E pras meninas que acompanham nós aí, fechou? Galera, fica atento que pode ser que nós fazemos sorteio mês que vem, ok? Fechou?